Olá, para você que está navegando no site da Record Rio Preto. Eu sou o Fábio Monteiro, apresentador do AgroRecord, e estou aqui para falar sobre os destaques do programa desta semana. Você vai ver que a crise econômica nos países europeus já trouxe consequência para mais uma cultura agrícola. Agora, são produtores de acerola que, depois de aumentar o investimento na fruta, ficaram sem compradores para boa parte da safra. Você vai ver também que o Ministério Público quer proibir o uso de um herbicida utilizado na cana-de-açúcar. E na Receita da Fazenda, os segredos de um delicioso doce de leite. Então, não perca! É neste sábado no AgroRecord, à uma da tarde. Eu espero você. Até lá!